E começa mais um vídeo daquele jeitão que vocês curtem, rapaziada, tem muito aviso importante, então não deixa de ver o vídeo por completo. Se você tá chegando de primeira viagem aqui, carro de paraquedas, já senta o dedo aí e se inscreve no canal, deixa seu like, ativa o sininho de notificações, comenta bastante, se possível, se for do seu coração, compartilha com seu amigo pra ele conhecer o Warface. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo! E se você já acompanha há bastante tempo o nosso canal, rapaziada, todo mundo tá sabendo que amanhã encerra o prazo do My Itens, isso mesmo, rapaziada. Então se você tem bastante item lá e quer aproveitar ele, chegou a hora de você transferir ele pra sua conta, porque assim que desativar aqui o My Itens, esses itens se perderão para sempre, eles não vão ser transferidos nem lá na outra parte lá que a gente tem aqui o Service, ele simplesmente vai ser extinto e vai acabar aí todos esses itens que você tem aqui acumulados desde que você tá jogando, você vai perder. Então, se você não quer perder nada do que tá aqui, já transfere pra sua conta que você poderá aproveitar o item aí aos dias que você tem aqui compatível do item. Valeu, rapaziada? Então essa é a primeira notícia do vídeo! A segunda dica do vídeo de hoje é se você não consegue pegar a fita gold ou você tá querendo pegar a fita gold e você não sabe como pegar esta fita que tá aparecendo pra vocês, fica aqui no vídeo, dá o seu like que eu vou te ensinar agora como é que você faz pra pegar essa fita totalmente grátis. E o primeiro passo é muito simples, rapaziada. Você vai entrar aqui no pc.orface.com, a página oficial do game, né rapaziada? Então você vai cair aqui na mídia sociais, né? Você olha ali do lado, vai tá aqui todas as redes sociais do nosso jogo. Você vai clicar aqui no ícone do Discord e você vai ganhar um convite pra participar aí do Discord oficial do game, rapaziada. Aceitando esse convite, você já terá o acesso aí ao servidor do Discord do jogo, rapaziada. Então tem bastante coisa aqui, tem bastante link, se vocês quiserem dar uma olhada aí, quiser dar uma traduzida, né? Tem aqui esse negócio de informações, tem aqui a parte de pc, de console, anúncios do servidor, mas não é isso que a gente quer, rapaziada. A gente quer aqui, ó, giveaway, rapaziada. Na parte de comunidades, você vai em giveaway, você vai bater aqui de frente com esse botzinho aqui, que ele vai tá aqui te esperando, né? Ele vai fazer uma perguntinha pra você, vai ter uma pergunta aqui, eu não vou... Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui, mas acho que eu não vou conseguir mais. Ele vai te fazer uma pergunta aqui, você vai escolher a plataforma, se é pc, se é nintendo, se é xbox, né? Você vai escolher a sua plataforma que você joga e ele vai te dar um códigozinho conforme tá gerado aqui, rapaziada. Você vai copiar esse código aqui, que ele te gerou, que é um código único pra cada pessoa aí, né? Pra cada pessoa que tá gerando. Vai retornar aqui a página que eu falei pra vocês logo no primeiro passo, que é o pc.aface.com. Você vai aqui do lado direito, se loga, bota sua senha aí, né? Seu e-mail e sua senha, você vai tá logado. Você vai vir na parte aqui de Raiden Code, né? Vai vir aqui e vai colar aquele código que eu falei pra vocês copiarem lá do Discord que o bot gerou pra vocês. E pay, meu irmão. Você vai clicar aqui e vai receber a fita. Vocês não tão vendo a fita aqui porque eu já resgatei a minha, então já dá como o código já tivesse sido ativado. Então essa é a dica aí do crocodilo pra vocês estarem pegando a fita aí gold de aniversário do Orface. Também temos essa página aí no Orface, né, rapaziada? Orface Day. Que tá dando bastante premiação pra vocês aí, com os prêmios bacanas. Não sei se vai ter nada permanente. Por enquanto tem só temporário. Tem algumas missões pra você fazer aqui, né? Uma já tão até... Essa primeira aqui já não tá mais podendo fazer. Porém, tem bastante aqui, ó. Bastante tarefas pra você fazer. Que elas vão te dando algumas premiações. Por exemplo, essa de hoje, né, eu já peguei aqui o código aqui da V3Tech por um dia, né? Apenas fazendo a missão. Mas eu vou deixar o código pra vocês aí. Tanto de um VIP que eu resgatei também. Que através desse jogo aqui, ó. Você vai jogando aqui. Esse joguinho geralmente tem esse patinho aqui do lado. Né? Você vai fazendo um joguinho com ele. Às vezes é o jogo da memória. Às vezes é pedra, papel e tesoura. Ele te gera um código. Ele me deu aqui um VIP de 7 dias. Então eu vou deixar esses dois códigos pra vocês aí. No primeiro comentário fixado. Pra vocês estarem copiando. Tá resgatando tanto VIP, tanto AV3Tech. Então essa página aqui é muito bacana. Né? Tem bastante premiação ainda rolando aqui pra vocês. Vocês podem aproveitar bastante. Então, rapaziada. Eu vou ficando por aqui. Videozinho curto hoje. Só trazer essas informações pra vocês. Como vocês sabem, eu tô com obra na minha casa. Tô com alguns problemas de saúde. E eu não poderia deixar vocês desamparados. Deixar vocês sem informação. E sempre trazendo conteúdo pra vocês. Lembrando a vocês que eu tô agradecendo pra quem tá assistindo todos os meus vídeos. Desde o início até o final. Ou até a metade. Todo mundo que tá se inscrevendo no canal. Todo mundo que tá deixando seu like. Que tá deixando seu comentário. Aqueles que compartilham também aquele forte abraço do crocodilo. Eu procuro trazer informações pra vocês. O meu tempo tá meio apertado. Mas eu prometo que eu vou trazer também. Não só o Warface. Mas trazer outros jogos, rapaziada. Só que acontece que eu tenho que trazer informações do Warface. Porque nós temos a parceria aí com a distribuidora do game. Pra gente tá sempre ganhando os créditos aí. Pra tá comprando os itens na loja aí. E fazendo algumas... É... Trazendo as informações pra vocês. E fazendo de repente uma gameplay. Até adquirindo itens. Mostrando os itens se vale a pena ou não. Ou tá fazendo uma abertura de Warbox. Algumas coisas que vão entreter vocês aí no nosso canal, rapaziada. Eu sei que eu tô na... Eu tô na pendura com vocês aí pra trazer outro game. Mas eu vou trazer uns games pra vocês aí diferenciados. Sem ser Warface. Então agradeço a todos por estar assistindo esse vídeo. Espero que vocês compareçam no outro vídeo aí. E deixem o seu like sempre fortalecendo o nosso trampo aqui no YouTube. Valeu, rapaziada. Eu vou ficando por aqui e partiu! Tchau! Tchau!